Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Apareceu o Free Fire pra você, aonde, como que foi, mano? Mano, o Free Fire apareceu por conta da escola, tá ligado? Por mais que eu estudasse à noite, eu sempre... Ah, mano, fui focado nos estudos, nunca repeti nem porra nenhuma, mas eu gostava sempre de estar interagindo ali com a molecada, tá ligado? Na resenha e tal, da turma do fundão. E aí, qual foi a parada? Eu comecei a tentar interagir com a molecada e a molecada, não pá, que na ranqueada eu dei capinho, mano, que porra é essa, tá ligado? Do que vocês estão falando? E nessa época aí eu não tinha nem celular, pra você ter noção, tá ligado? Não tinha nem celular. Porque eu fui assaltado com a minha mãe quando eu tinha uns... Tem como respirar... Desculpa. Tá igual um... É que ele tá... Eu tava ajeitando aqui, porra. É, porque eu tava começando a ficar... Ah, tá ligado? Tava dando até um tesão diferenciado aqui. Tava bem no ouvidinho aqui. Desculpa. Mas, então, continuando o papo, Aí, mano, quando eu tinha uma faixa de 10, 11 anos de idade, eu fui assaltado com a minha mãe. Que merda. Só que não foi na quebrada. Eu já morava na quebrada. E a minha mãe, ela morava no Morumbi. Ah, então sua mãe era de uma família rica. Não, minha mãe, ela mora numa rua, tá ligado? Onde só tem casa braba e tem a casa velha dela ali que todo mundo quer demolir pra construir prédio, alguma coisa, pá, não sei o quê. Vende. Mas não vendeu até hoje, entendeu? Não vendeu até hoje. Mas, enfim, foi roubado com a minha mãe, pá, levaram o tênis, levaram o celular, me deixaram até descalço. Já foi roubado assim. Isso aí foi no Morumbi, mano, tá ligado? Aí eu falei, caralho, na quebrada nunca fui roubado. E se eu fosse, não ia conseguir correr atrás. Sim. Agora eu vou correr atrás de quem no Morumbi, tá ligado? Não tem como. Aí, beleza. E sempre fui revoltadão. Molecão, fala, não, quando eu crescer, vou conquistar o meu. Ah, tava com quase 18 anos, já não tinha um celular. Você quer falar, quando eu crescer, vou roubar também de outro. E aí, suave. Então não tinha nem celular. Falei, mano, tem que jogar essa porra aí. Tá todo mundo falando na escola. Aí eu comecei a chegar em casa e comecei a pegar o celular do meu pai. Escondido? Só que eu pegava escondido. Porque como ele tava desempregado, ele precisava do celular pra tá mandando currículas, paradas, tá ligado? E aí eu pegava o celular dele, eu já descia pra casa da minha avó. Sumia. Pra ele não me bater nem nada. Ele sumia com o celular, filho. Sumia. Mas aí foi na onde eu comecei a jogar, pá. Aí, mano, sem zoar mesmo, comecei a chegar na escola e já comecei a dar resenada com o pessoal. O pessoal já começou, aí eu já vi que eu era diferente. Você gostou do jogo rápido? Tipo, você começou a ser bom rápido? É, mano, aí eu não vou nem falar que é questão de treino, tá ligado? Eu jogava bastante, bastante horas por dia, mas foi dom mesmo, tá ligado? Querendo ou não, tipo, em 2019, quando eu fui contratado pelo Corinthians, que eu fui campeão brasileiro, campeão mundial, eleito o melhor do mundo, eu falei, mano, realmente é uma parada que eu nasci pra fazer isso, tá ligado? Pra jogar, mano. Mas então, você lembra, na vez que você baixou, você jogou de cara, você já foi bom, caralho? O meu, mano, o meu nome é engraçado, né? Porque, tipo, quando eu baixei o jogo, aí eu ia colocar lá, é... A favela que eu morava era Oriente, né? Aí eu tentava colocar lá, Bruno Anderline Oriente, Bruno alguma coisa, Bruno Góes, Bruno Santos, que é o meu sobrenome. E, mano, Bruno é um nome comum, tá ligado? Muito. Então, tipo, já tinha em tudo que é lugar, conta criada e tal, mas eu falei, caralho, meu nome é merda, né, mano? Porra. Muito fácil. Aí eu peguei e botei o nome do meu pai, tá ligado? Que o meu pai é Jefferson, mas como ele, você já viu que ele dá uma malhada, ele é meio bombadinho, tá ligado? O pai dele é mais novo que o Nobru. É, que isso, cara. Aí ele usava, o pessoal chamava ele Jeffon, tá ligado? Aí eu botei Mano Jeffon. E fé, e comecei a jogar com esse Nick, tá ligado? Os caras caralho. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí Jeffon. Mano Jeffon. Só que aí chegou uma hora que começou a viralizar, que foi quando eu tava jogando com o Serói, falei, pô, agora eu tenho que tacar meu nome aí, né, mano? Aí eu peguei, inventei, tipo, Bruno ao contrário, ficou Nobru e já era. E Nobru não tinha? Não tinha, não tinha, você acredita? Que loucura, porque esse bagulho é, entre aspas, comum, né? É muito bom, Nobru, mano. Mas então, mas você já começou jogando, já pensando em ter um canal, pensando em fazer live, ou tipo, foi acontecendo? Ou ganhar um dinheiro, comprando. Não, eu já tinha canal, mas eu só postava merda, tá ligado? Porque antes do Free Fire, eu já jogava outros jogos. Então, tipo, jogava, sei lá, Rabu, Transformers, que é um jogo de rato, tá ligado? Tô ligado com esse jogo. Mano, jogava só jogo de doente mesmo, tá ligado? Eu vou falar o quê? Mas não rendia, não virava nada. Eu não rendia, mas entre aspas, tá ligado? Então, por exemplo, no Rabu eu roubava os outros. Como eu fazia esse curso aí de bagulho de desenvolver site, não sei o quê? Porque eu desenvolvi um site, onde eu tinha umas pára que eu era meio riquinho dentro do Rabu. E aí eu falava, ó, se vocês querem ganhar isso, pá, não sei o quê, entra em tal site. A rapaziada não entrava no site, já era. Já caía tudo... Todo mundo entrando no seu Rabu. Não, ó, que isso, cara. Foi você que falou. E aí eu recebi uma mensagem, que aí eu fiquei preocupado, não era novão, né? Um menor falando assim, aí você roubou tudo da minha conta, meu pai é advogado, vou te processar os caras. Aí eu fechei meu site, sumi de tudo. Mas você... Era só dinheiro no Rabu, era só móveis. Mas você mutuava no pessoal. Mutuava, na de todo mundo. Agora no Transformice, não. Transformice eu comecei a conseguir umas contas raras dentro do jogo de rato lá. E tipo, cada conta eu vendia por 50 reais. Mas que jogo é esse, mano? Que eu só vi, eu já tava um pouco velho. Eu joguei um que era simulador de ratos. É o mesmo? Não, né? Não. Simulador de ratos foda. Eu só vi, eu não entendi o que era. Os caras querem te matar a todo custo. Sapatada. Esse Transformice, o que que era? Eu só vi um monte de rato pulando. O que que acontece, mano? Tem diversos modos, tá ligado? Mas a maioria deles é tipo... O rato, ele tem que pegar o queijo e entrar dentro da toque. Só que pra isso, você tem vários obstáculos. E tem um xamã, que é meio que um rato-chefe. Que ele tem que te ajudar a fazer toda a trajetória, tá ligado? E era isso, mano. Isso bombou, mano. Bombou, na época, era o hype, mano. Era o hype. E o que que você assistia nessa época? Essa época, eu assistia de tudo, filho. Tudo. E o YouTube, pra mim, era aquela parada que eu abria. Passava o dia inteiro. Tudo, jogo, vlog, a parada toda, tá ligado? Então, foi essa parada de você ficar jogando com o Serol que, tipo, te deu um destaque? Já logo de cara? É, eu já gravava, mano. Então, eu gravava e eu mesmo baixava os programas pra editar também. Saia cortando tudo, colocando transição, as paradas tudo, tá ligado? Ia se virando. Hoje em dia, se eu pegar um vídeo meu, eu consigo editar. Só que é mais por questão de economizar tempo também, tá ligado? Fazer outras coisas. E aí, eu não tive muita dificuldade. Porque eu já gravava vídeo. Então, já meio que ia... E aí, galera? Pela não sei o que. Aquele costume da gente estar falando, voz alta, fala não sei o que. Então, você já chegou desenrolado. Foi quando foi jogar na live pra fazer live, já chegou desenroladaça. Então, mas quando que foi? O que que aconteceu que você começou a levar como profissional essa parada? Tipo, vou começar a streamar, já foi um contrato, foi o quê? Quando é que foi que você destacou pra ir pro time, pro Corinthians e tal? É que a minha amizade com o Serol, ela foi tão além que a gente virou irmão, tá ligado? Vocês começaram a se trombar. É, porque vocês veem que não foi algo que, sei lá, eu visei a parada do cara e falei, pô, vou crescer em cima do cara. Não, jamais, tá ligado? Pô, eu conheci o cara com 10, 15 pessoas ali assistindo. Se juntamos, fomos crescendo junto. E aí, foi onde ele foi me mostrando o que ele tava ganhando e o quanto ele tava ganhando, tá ligado? Tchau, tchau, tchau.